Bem-vindos ao canal Filosofando no Uruguai mais uma vez Antes de tudo peço pra vocês que deem like neste vídeo Inscrevam-se no canal, compartilhem os nossos conteúdos E a gente começa com música, na Gorleiro Obrigado Em Maldonado e em todo o Uruguai Que na verdade é uma semana De 3 a 9 de outubro A gente teve esse evento por aqui Em que muitos locais de centros culturais Estiveram abertos para qualquer pessoa da população uruguaia Algo fantástico Por isso eu convido vocês agora A acompanharem comigo Antes de tudo Dar uma passada Na sorveteria Arlequino Que tem, na minha opinião Sorvetes mais gostosos Mais ricos Que eu conheço E o meu predileto é o Menta com chocolate Com toda a certeza Olha só que maravilha Que espetáculo Todo mundo escolhendo E é um sorvete caro Preparem os bolsos, né? Pra quando vocês forem comprar Mas vale a pena E agora dá uma passeada Na Rambla Vamos passar pelo Monumento dos Dedos Como todo mundo conhece No Uruguai Ponto turístico de Punta del Este Todo mundo passa lá Tira fotos Filma Enfim Dá pra ver que Tá cheio de turistas por ali Aproveitando E Na sequência a gente vai fazer um passeio muito legal Vamos conhecer A casa Do artista Vilaró Um dos maiores artistas plásticos Da história do Uruguai Carlos Paz Vilaró A casa dele que é fantástica Aí a gente Teve um panorama muito bonito Um dia fantástico Um dia De temperatura Muito agradável Realmente O Uruguai Tem uma paisagem Deslumbrante Então vamos juntos nessa Vocês estão convidados agora A me acompanhar Para a casa Do Vilaró O Uruguai A opening O Uruguai O Uruguai Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto